Oi, Lu Freire, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre o primeiro hábito tóxico que atrapalha a sua vida de abundância e prosperidade E nessa jornada, até você alcançar a vida que você tanto sonhou, é necessário novos hábitos e, claro, saudáveis Mas primeiro, eu vou tratar dessa série de hábitos que estão te atrapalhando E o primeiro de hoje é reclamar da sua vida Eu queria que você fizesse uma alta análise dos seus pensamentos O que você pensa é o que você fala e a boca fala do que o coração está cheio Então, está na hora de você parar de reclamar do seu carro? Parar de reclamar das contas que tem para pagar? Se tem contas para pagar, foi porque você comprou algo, algo para o seu próprio bem-estar, para a sua própria vida Então, eu quero dizer para você, para de reclamar da comida, para de reclamar do vento, para de reclamar do frio Agora, como está entrando aí no frio, as pessoas, quanto frio, quanto frio Estou sentindo frio? Você está sentindo frio porque você está vivo? Porque você está viva e do trabalho, dos colegas do trabalho e dentro da casa Reclamar do marido, reclamar da esposa, reclamar dos filhos Seja onde você for, dá uma olhada o quanto você reclama Eu vou deixar um exercício para você fazer Que você pode fazer um teste aí Você pega duas horas no seu dia de 24, pega duas horas, fica duas horas sem reclamar Depois, se você passou no teste de duas horas, você vai para quatro horas Você vai para oito horas E eu tenho certeza que sua vida Nem se compara, vai ser outra Porque a boca fala do que o coração está cheio E se você falar coisas ruins, você vai viver coisas ruins na sua vida Ah, e outro detalhe Não vai ter um versículo na Bíblia que diz assim Que a morte e a vida estão no poder da língua Quem bem dela usufruir, dela comerá Então, eu quero dizer o quê? Se você fica falando, reclamando, reclamando, reclamando Eu sinto muito Você não vai alcançar a vida de prosperidade, tá bom? Fica a dica, tchau Se te ajudou esse vídeo, compartilhe Compartilhe com mais pessoas Tchau